Como eu peguei todos os Secrets da expansão A Máscara Dourada, agora eu posso jogar a fase bônus. Vamos ver como ficou? Ó, não teve nenhuma tela de loading especial, aparentemente. Lara, que roupinha é essa, menina? Que que é isso? Eles colocaram aquela roupa, que é a roupa da versão beta, da versão alfa, cara. A Lara usando roupinha de oncinha, meu Deus. Meu Deus, eu não tava preparado pra isso. Eu jurava que ia ser o visual clássico, como era no original, entendeu? Você joga essa fase originalmente com o visual clássico, não com a roupa de piriguete. Tá bom. Vamos jogar com a roupa de piriguete. Olha só que arraso, Lara! Já que a roupa é estilosa, então por que não fazer uma arte estilosa, não é mesmo? Será que dá pra colocar o óculos nela? Peraí, peraí. Cara, ela é de óculos e roupinha de onça, cara. Olha o salto, ela tá indo... Ela vai jogar, ela vai passar por todo esse hotel em Las Vegas nesse pesadelo de salto, cara. Olha, mulher. Dá pra ver nitidamente que a Lara clássica, quando usa pele de animal, é de uma forma estilosa. Agora, a Lara Reboot, quando usa pele de animal, é de um jeito horroroso. Meu Deus do céu, vou fazer até um meme de comparação e vou colocar no Instagram do Tomb Raider de AZ, porque merece. Lara, a gente vai jogar de óculos e vai correr por aí de salto. Lara do céu. Haja coragem, hein, mulher? Haja coragem. Ai, meu Deus do céu. Isso vai ser muito divertido, cara. Meu Deus. O que a gente faz aqui nesse banheiro? A gente tá aqui há 10 minutos e eu não soube o que fazer. Ai, Deus. Não tem nada aqui. Então vamos sair do banheiro. Ó, Deus do céu, cara. Eu vou rir tanto com essa expansão aqui, com essa fase bônus. Tô vendo que eu vou me divertir, cara. E o pior de tudo é que eu já tive essa experiência que a Lara tá tendo agora, entendeu? Olha só, é o Kong e o... Eu não sei qual é o outro bicho. É o Godzilla? É o Kong versus Godzilla? Cara, olha essa estante bem anos 90, cara. Olha só com VHS, talvez alguns CDs ali, disco de vinil. É, bateu uma nostalgia agora. Como eu estava dizendo, eu... Quando tava na época da escola, no terceiro ano do ensino médio, a minha sala, ela criou o hábito de fazer trote. A gente fazia trote, mas o trote era com a gente mesmo, né? E teve um trote que os meninos foram de menina e as meninas foram de menino. E aí eu fui com um vestido super brega e eu fui com um salto de uma amiga, um salto desse tamanho. Fiquei com aquele salto a manhã inteira, cara. Até joguei futebol com aquele salto. Não sou de jogar futebol, mas joguei. E, cara, eu sei que dor é essa. Eu conheço a dor do salto. Vamos pegar mais munição aqui, ó. Tem kit médico, tem munição, tem flare. Cara, vou me esbaldar muito nessa fase, cara. Com certeza. Meu Deus do céu. Sem falar que a gente vai ter alguns chefões aqui, né? A gente vai ter, se eu não me engano, dois dinossauros. E a gente vai ter aquele inimigo da fase anterior, né? Lá do reino. Ele voltou aqui. E agora a gente também tem secrets, né? Essa fase, por mais que seja a fase bônus, a gente também tem secrets aqui. Cara, muito legal. Tem aqui o Elvis Presley mostrando seu gingado. Olha só que maroto, que lindo. Cara, e ali? Eu não fui ali, né? Será que tem coisa ali pra pegar? Eu nem sei onde é a continuação da fase, gente. Eu conheço muito... Uau! Cassino! Cell Block Rock. A Convenção dos Três Reis. Cara, que demais. Era assim no original? Olha, não tinha aquele prédio de cassino. Foi colocado agora. Porque tá escrito ali, ó. Cassino, né? Poker no horizonte da versão original, né? Cara, ali, ó. A Convenção dos Três Reis. Veja o pé grande. Cara. Que legal, cara. Ó, já tem um paspalho ali, mas não dá pra pegar ele daqui, né? Não. Ok. Cara, só vamos. Só vamos. Pra sair daqui, a gente... Isso. Tem que chegar perto dessa porta. E aí, meus queridos internautas. Nós vamos precisar de uma chave pra por aqui. Até parece que essa chave vai abrir essa porta. Mas não. Essa chave abre essa porta aqui, ó. Interessante, né? Eu não sei porque eles não colocaram mais perto da porta. Deve ter alguma justificativa de Tomb Raider Level Editor. Vamos quebrar essa janela. Ó, meu Deus do céu. Lara, o que a gente vai fazer? Ó, Deus. Pera aí, que eu não tô vendo nada. Vamos pegar um flare das costas. E vamos... Olha, eles colocaram um volume aqui na planta, né? E a planta se mexe bem de levinho, cara. Que legal. Muito bacana. Aí, a gente vai descer por aqui lindamente, ok. Vamos pro ladinho aqui. E aí, a gente sobe. Show. Ó o cara ali me esperando, ó. Ó o cara ali me esperando. Cara, eu tenho quanto de munição pra shotgun? Não. Pera, cliquei no botão errado. Erro meu. Quanto que eu tenho? 14? Será que já compensa? Ah, compensa, né? Vamos nessa. Vamos... Vamos causar. Vamos causar. Cadê os caras? Os caras não vêm? Eles agora não atravessam janela? Então, pera. Vamos pra cá, ó. Aqui. Porque aí é... Ô, meu Deus! Ok, eles podem vir de qualquer lado agora. E eles vão vir da porta, porque eles são educados. Ok. E... Pronto. Foi? Foi. Vamos pegar os itens deles? Por que não, né? E aí, a gente vai poder entrar no quarto onde eles estavam. Cara, olha essa luz na Lara com essa roupa de oncinha. Meu Deus, eu não superei essa roupa ainda. Não superei, cara. Que legal. Fiquei muito feliz que eles colocaram essa roupa, tipo, na... Na fase, sabe? No jogo. Porque eu sabia, já, que a gente ia ter a opção de jogar com essa roupa. Porque em umas atualizações aí que eles lançaram, eles falaram que... Assim que você zerar o jogo, você tem a opção de jogar com o óculos de sol, como eu tô agora. E com qualquer outra roupa que você quiser, né? É só customizar ali nas opções do jogo. E eu sabia que a gente ia poder jogar com essa roupa. Eu só não sabia que ia ser, tipo, agora. Sabe? Que ia ser... Winston! Esqueci que você tá aqui no meu pesadelo, Winston. Ah! Que querido, que querido. Ele acompanhando a Lara em todos os momentos da vida da Lara. É isso aí. Na alegria e na tristeza, né, Winston? Ocorreu um erro no aplicativo porque eu encostei no Winston? Asper! Asper! Winston, não encosta pro jogo não crachar de novo. Pelo amor de Deus. Quero te dar um abraço, mas não posso. Distância social. Isso, Winston, vai pra lá. Vai, isso. Vai pra lá. Vai conhecer o hotel. Vai. Vai lá jogar bingo. Fazer qualquer coisa. Ok. Pegamos a chave. Ah, o Winston já foi. Ó, Deus. Não, Winston. Sai. Eu não quero que o jogo crache de novo. Vai entender o que aconteceu. Vai entender. E agora eu posso sair por aqui, né? Isso. Portas que abrem sozinhas. Aí eu vou colocar essa chave aqui, né? E aí a gente vai poder ir pro... Pro saguão do hotel, né? Ver como é que tá o restante da fase. E é claro que vai ter inimigo. Vai ter item, né? Já vamos equipar aqui a nossa shotgun. Se preparar pro... Olha! Olha! Olha essa iluminação! Olha! Que xixi! Ó ele ali. Olá, insuportável. Olá! Saudades? Porque eu não. Eu não estou com saudades. Eu sei que aqui tem alguns itens. Já vamos pegar esses itens? Bem aqui, ó. E eu acho que tá vindo um cara atrás de mim, hein? Só acho. Já vou subir aqui pra pegar esse flare. E ó. Ó o secret ali que a gente vai pegar em breve, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá o cara também, ó. Ó. Pera. Vamos ficar aqui. Ó a minha nossa. Cadê? Ó, ele tá vindo, ó. Ele tá vindo. Tá feliz, hein? Um. Dois. Ó. Três. Cara! Ficou forte do nada? Que que é isso? Ficou retardado? Ai, meu Deus. Esse bicho gritando não vai dar muito certo no meu ouvido, hein? Sinceramente. Aqui não tem item? Não. Mas eu sei que tem alguns itens talvez aqui em cima, né? Vamos subir rapidinho? Aí a gente já pega os itens aqui, ó. É até bom porque o volume vai ficar um pouco mais baixo. Aí eu não fico... Louco assim com facilidade, entendeu? Vamos subir aqui lindamente? Show. Olha, tudo isso que a Lara tá fazendo é de salto, galera. De salto. Não é qualquer um que faz isso. Olha ela andando na grade de salto, cara. Minha nossa senhora. Já vamos pegar esses itens aqui? Porque eu acho que só falta essa fase também pra eu pegar a conquista de pegar todos os itens da expansão também, né? Então, quem sabe eu não pego agora, né? Senão eu também vou rejogar offline, casualmente, sem problema nenhum. Nenhum mesmo. Ali não tem nenhum item. Pra cá também acho que não tem nada, né? Ali? Não, não tem. Mas então a gente vai descer de boa na lagoa. Bem aqui, ó. Show. E aí a gente pode... Ah, não! Winston não encosta. Não encosta, Winston. Pelo amor de Deus. Deixa eu dar mais uma olhada aqui, ó. Tá. A gente vai precisar pegar um negócio pra pôr ali, pra ativar o elevador. E se eu não me engano, esse elevador é o elevador que leva pra área final, né? Ah, cara, muito 10. Muito 10. Ali tá fechado. Cara, não é agora que eu consigo fazer um... Um salto muito louco? É... A gente consegue fazer um salto muito louco pra pegar as uzis, né? E eu vou tentar fazer isso agora. Por que não? Preparada, Lara? Vai! Nossa! Uh! Não deu certo o que eu queria fazer. Ah, não. Eu vou de novo. Gente, pera. Eu vou de novo. Por medidas de segurança, eu vou dar um, dois passos pra trás e... Oh, meu Deus! Que delícia, cara! E aqui tem munição. Também tem as uzis. Vamos pegar tudo bonitinho. Show! Já vamos pegar aqui lindamente. Ai, cara, que delícia que foi. Cara, as uzis, elas sempre ficam em... Lugares, assim, muito ousados ou viajados ou surreais, né? Você tem que fazer sempre uma coisa muito ousada, muito louca pra pegar as uzis em algum lugar, né? Cara, muito bacana. Pegamos mais uma chave. Já vamos sair aqui dessa piscina, ó. Tem algum otário atirando em mim. Oh, meu Deus! Vem cá, imbecil. Vem. Vem cá comer shot também, ó. Ó, um, dois. Esbecil. E ele não solta nenhum item. Ok. Ah, nós temos aqui um outro lugarzinho pra pôr um chip, né? Aparentemente. E, cara, eu tô gostando. Tô gostando muito. Cara, tá muito legal. Olha só. Não escale a estrutura, né? Não suba na estrutura, na escultura. E quem disse que a Lara liga, né? Quem disse? Ela não liga pra nada. E a chave que eu peguei, acho que é pra esse canto aqui, né? Vamos ver. É pra esse canto aqui. E eu acho que tá vindo um cara. Tá. Nossa. Péssimo movimento, Lara. Aí, ó. Ó. Opa! Sai! Ó. Dois. Três. Pronto. E tem mais um. Pera. Pera. Ou ele tá lá dentro. Não! Opa! Sai! Não! 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 Pronto! Cara, eles estão vindo de todos os lugares, né? Todos os lugares possíveis. Vamos pegar os itens deles. Olha aqui, ó. Os dois dinossauros aqui esperando a gente, ó. Oi, bonitinhos! Já, já a gente vai começar o mata-mata aqui, hein? Pera. Duas passagens. Deixa eu vir pra cá, que eu acho que aqui que tem carinha também, né? E também tem itens. Isso aí, ó. Pronto! Já vamos pegar aqui a munição e também o item de cura. Já, já eu vou ver o T-Rex. Aguenta aí, T-Rex, que eu tô pegando os itens. Eu estou passeando aqui pela sua área e eu estou empolgado com isso. Ó ele ali, ó. Pera. Ó ele ali. Vamos acender um flare? Não, porque não vai adiantar muito. Ó ele ali, ó. Oi, bonitão! Cara, muito legal. Pera, tem teto ali? Não tinha teto antes? Ou tinha? E era muito escuro pra ver. Parece que tinha, mas era muito escuro pra ver. Ali, né? Aí agora dá pra ver a vegetação. Ó, a vegetação até se mexe. Muito legal, cara. Muito legal. Já deixa eu acender um flare? Porque vai precisar. É tamanho escuridão que tem aqui, meu Deus do céu. Ok. Lara, só você pra andar na selva. Jonsinha. Ou você faz isso aqui ou você faz isso no reboot, né? A diferença é que aqui você faz com estilo. Tem munição ali? Eu acho que tem um cara vindo pra cá. Tem mesmo? Um, dois. Morreu? Morreu. Vamos pegar aqui o flare de volta, porque flare não dá em árvore. E a gente tá com pouco flare, né? Porque a gente tá começando a fazer agora. Lara, você não vai pegar o flare? Lara, não buga, pelo amor de Deus. Lara. Lara, para. Gente. Ela tá andando sozinha. Sozinha. Ela bugou no canto. Cara. É um pesadelo mesmo, né? Ok. Eu vou acender o flare depois que eu matar o cara. Só por via das dúvidas, né? Porque o jogo já crashou. A gente já bugou a Lara. Então, né? É um pesadelo de verdade isso, cara. A diferença é que a gente tá jogando esse pesadelo com muito estilo, né? Já vamos pegar aqui essa munição. Eu acho que tem mais item aqui também. Então, agora sim. É, ó. Tem mais uma munição aqui. E eu não sei se tem item ali no canto. Eu vou lá ver rapidinho. Já que eu tô aqui, né? Bem aqui, ó. É, ó. Não tem nada, não. Vamos nessa, então? Calma, eu já vou aí, bebê. Calma, calma. Aguenta o coração. Segura a emoção. A gente só veio pra esse canto aqui também pra pegar itens, né? A chave em si que abriu essa área é totalmente passável, por assim dizer, né? A gente já vai subir na escultura. E aqui, gente? Ah, aqui vai ser legal. Aqui vai ser muito legal. Achei que tinha item aqui em cima. Então, na verdade, os itens estão lá. Tá, ok. Vamos nessa, então. Vamos entrar aqui nessa área. Linda e maravilhosa. Cara, salvar o jogo, né? Ok, olha esse teatro. Uau. Cara, muito legal, né? Muito legal. Já vou até equipar as uzis. Pra gente brincar um pouco com as uzis, né? Já vamos acionar esse botão aqui no canto. Vamos virar assim. Vamos acionar o outro botão bem ali. E... Boa. Vamos nessa. Cadê? Ninguém? Então, acho que dá pra ir com a... Acho que dá pra ir com a shotgun por enquanto, tá? Vamos nessa, então. Opa! Começou a música legal. Olha lá, Oscar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Um. Dois. Morreu. Um. Dois. Morreu. Um. Dois. Ok. Tem um outro vidro aqui do canto. É, não esqueci de você, não. Dois. Morreu. Show. Vamos pegar os itens que eles soltam e que também tem nessa área. Eu já vi aqui, ó. Um kit médico. Show de bola. Vi um flare ali do outro lado. Já vamos pegar esse flare aqui também, ó. Lindo. Eu não sei se os outros caras soltaram itens, mas a gente vai lá dar uma olhadinha, né? Jogo rápido. Já pula aqui, ó. Ó, tem munição aqui. Show de bola. Ô, meu Deus. Mais dois. Espera. Mais dois. Opa. Lara. Não, não, não. Isso. Boa. Boa, mulher. Vai. Um. Opa. Não. Pra ele não cair dentro do móvel, né? Opa. Morre. Um. Opa. Foi. Show de bola. Soltam itens? Não. E olha, são todos iguais. E você? Também não? Também não. Ok. Beleza. Cara, olha só. Nossa, cara. Tô me divertindo a besta e não tô nem aí. Ok, Lara. Vamos subir com calma. Pera, porque eu sei que tem itens lá em cima e vai valer a pena ir lá em cima. Mas a gente tem que subir com cautela, né? Você não quer danificar esse lindo salto seu, né? Então, vamos devagarinho. Ó, já tem ali que a gente vai pular. Calma. Vamos com calminha, hein? Pera aí. Vai cair. É, não. Eu calculei errado ali. Erro meu. Pera. Vamos subir aqui. Isso. E... Boa. Tá vendo? Uma mulher estilosa aí com salto consegue qualquer coisa. Tá vendo? Nada que um salto alto não resolva. Cara, muito legal, cara. Olha só que lindo, velho. Que lindo. Muito legal, cara. Muito legal. Tá tão legal que eu vou pegar um secret rapidinho. Olá, secret. Que lindo. Olha. Olha. Jogo. Ok. Pegamos os itens dessa área. Acredito eu que eu peguei tudo. E agora... Ô, Deus. Ok. Ok. Calma. Opa. Vem pra cá. Pera. 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 Ok. E... Pronto. Já vamos pegar os itens que esse cara solta? Ó, Deus. Ok? Ok. Vou até salvar o jogo. Foi bom isso, né? Cuidado. No fim, andei, andei, andei. Explorei, explorei, explorei. E eu ainda não fui pra continuação da fase de fato. Eu acho que eu vou ter que subir na escultura mesmo, né? Porque eu tenho que chegar ali. Isso. Eu vou ter que subir aqui na escultura. Por um lugar específico pra eu pegar um item que vai ser usado... Não, eu posso usar o elevador aqui. Não posso? Pera aí, pera aí. Vamos usar o elevador aqui? Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos, vamos... Né? Só vamos. Só vai ter que esperar o bonito descer aqui, né? Ok. O elevador chegou. E... Eu vou ter que acionar ali o botão, né? Pra subir. Pera aí, então. Vamos acionar aqui. Beleza, já rola e entra. Ok, podemos subir. Show. A gente vai dar numa área que é como se fosse um nível superior. E a gente consegue pular na estátua, acredito eu, daqui, né? Não sei. Deixa eu conferir só. É, ó. A gente consegue pular pra lá e dali a gente consegue ir andando pra pegar as coisas. Porém, tem aquela passagem ali. Aquela passagem ali, eu só consigo ir se eu tirar o elevador ali do caminho, não é? Aí eu aciono essa alavanca, o elevador vai descer. Eu não entro. Isso. Aí eu consigo vir aqui, ó. Show. Ah, neném. Ó, eu tô manjando disparar na uê, neném. Ó só que legal. Que bacana e que escuro, né? Vamos fazer o seguinte? Quantos flares eu tenho? Só pra... Tem 16? Tá, beleza. Vamos jogar um flare pra ver o que tá acontecendo. Ó, tem um buraco ali, ó. Tá. Vamos já pegar a shot, porque vai que aparece um imbecil no caminho, né? Ó, tem vidro. Tá vendo? Ó só, que bom que a gente olhou. Vamos pular pra cá. Olha o babaca. Aí. Olha, ó. Tá vendo? Aí você vai ver de onde ele veio. Ele não veio de lugar nenhum. Lugar nenhum. Ele simplesmente foi spawnado no mapa pra aparecer, pra te assustar, né? Pelo menos pegamos munição. E daqui eu consigo correr e pular pra lá, ó. Tá? Aí a gente já pega meio que todos os itens meio que numa tacada só. Ai, Deus. Corre! Pula! Show! Tá vendo? É o salto que tá dando sorte, entendeu? Já vamos pegar aqui, ó. Aqui tem munição. Vou pegar essa munição aqui, ó. Eu acho que tem munição ali na frente também, né? Vamos andando. Pra aqueles que não sabem, agora estão sabendo. Você pode andar, ok? Nesses cacos de vidro que a Lara não vai se machucar, ok? Você só não pode correr, ok? Vamos dar um mortalzinho? Me machuquei do mesmo jeito. Paciência. Aí aqui a gente vai pegar esse chip. Esse chip eu não lembro onde vai ser usado. Ah, lá fora, né? Isso mesmo. E aí a gente já pega esse kit médico grande. Perfeito! E agora a gente volta pra estátua pulando... Ai, meu Deus do céu. É nessa direção? Pera. Cara, pera. Pulando... Tá, nessa direção. Tá certo. Então vamos lá. Dá mais um passinho só pro segurança e... Show! E agora a gente desce. Olha que bonito. Ó! E aí pegamos o chip que vai ser usado ali. E aí a gente vai encontrar o T-Rex, obviamente. Tá. Tem munição até pra encarar. Vamos nessa. Vamos colocar aqui lindamente. E a gente vai... Acho que já encontrar... Os dois T-Rex juntos, se eu não me engano. Tipo, não juntos, né? Mas, enfim. Bora salvar o jogo. Vamos, Juzy? Vamos, Juzy! Por que não? Cadê? Cadê o bichão? Bichão! Ali! Oi, Rex! Sai! Olha! Vai abocanhar tua mãe! Morre, cara! Uh! Opa! Morreu! Pronto! Que delícia, cara! Olha! Olha o furgão ali, ó! Eu não sei que marca é essa. Será que é uma graça com core design? Vai saber, né? Vai saber! E eu acho que tem uns itens atrás desse prédio aqui, ó! Inclusive, um desses itens é a pistola automática, né? Isso mesmo, cara! Olha só que legal! Vamos pegar esses itens aqui rapidinho. Aham! Show, cara! Muito legal! Aham! Lindo! Eu acho que não tem mais nenhum item aqui, senão teria aparecido... Opa! A mãozinha! Morre! Opa! Sai! Uh! E você soltou item? Não, não soltou. Então, meus queridos internautas, será que tem item aqui? Eu não vi? Deixa eu dar uma olhada. Ah, não. Não, não tem item aqui. E não tem item ali. Mas tem item ali, ó! Logo na entrada. Show! Vamos pegar aqui o flare, então, rapidinho. Até porque a gente tá indo pra rua, né? Aqui pra fora do hotel. E, querendo ou não, tá escuro, né? Afinal, é um pesadelo, né? É um pesadelo. Se eu não me engano, naquele quarteirão bem ali, vai ter os outros itens que eu preciso pegar. Né? Isso mesmo. Aqui tá um item chave. Aham! Show de bola. E aqui... Ó, a tela tremeu. Eu senti tremer. Isso, tem mais itens aqui, ó. Nessa loja de televisão, aparentemente, né? Aham! Enfim. Vamos pegar os itens que tem aqui dentro. Aham! Show de bola. Agora o T-Rex tá aqui fora, né? Já vamos nos preparar. Cadê ele? Olha ele ali, ó. Vem, Rex! Venha! Aham! Opa! Você também tá aqui, amigo! Morreu! Opa! O pesadelo piorou. Não sei do que se trata, mas acho que é porque o T-Rex entrou na van aqui no camburão. Vai saber. Não, eu sei que não tem nada a ver com isso. Mas, cara, que legal! Que legal! E a gente consegue entrar aqui e pegar o secret ali. Esse secret eu nem fiz mistério, porque se você explorar bonitinho o cenário, você encontra esse secret tranquilamente, né? E a gente já viu onde tá o terceiro secret. Então, se bem que aonde eu peguei o primeiro secret, a textura em volta já deu muita dica, né? Então, vocês já sabem onde estão os secrets dessa fase, né? Vai lá e pega. Esse item que a gente pegou, se eu não me engano, vai ser usado lá em cima. Bem lá em cima. E aí a gente vai ter que escalar essa escultura pra chegar até lá. Vamos escalar então, né? Vamos nessa. A gente vai conseguir escalar, acho que... Pera aí, deixa eu escolher um lado. Acho que por aqui é mais fácil, né? Deixa eu ver. Porque aí eu já subo ali, já vou pra aquela plataforma e é. Acho que esse lado é mais fácil. Vou salvar o jogo e vou subir. Tem uma placa enorme dizendo, não suba na escultura. E a Lara Croft vai mesmo assim. Errada não tá. Uma anti-heroína, uma personagem icônica como ela, pode fazer o que ela quiser. Olha, tem munição ali. Show! E eu acho que tem mais um item nessa escultura. E se eu não me engano, é um kit médico grande. Eu acho que ele vai estar lá no topo, inclusive. Só que chegar até lá é o Zodos Borogodó, né? Pera, vamos ver aqui o que eu vou fazer. Eu vou ter que subir... Tá, beleza. Vamos nessa. Eu tenho que dizer que eu gostei muito da textura da escultura. Olha, parece papel laminado amassado com filtro dourado. Mas também pode ser aquelas esculturas que... É que assim, é... Estamos falando de uma tecnologia de 20 anos, lá dos anos 90. E assim, é... Pode ser aquelas esculturas abstratas, sabe? Escultura abstrata que não tem... Olha! Que é de forma abstrata, né? Não tem uma forma distinta, uma forma padrão, né? E pegamos mais um item. Show! E agora, pra sair daqui, como é que faz? É só correr e pular ali? Olha! Eu já ia correr e pular na direção do Insta e provavelmente o jogo ia crachar. Vamos pular pra esse lado, então, aqui, ó. Olha! No limite da plataforma, hein, Lara? Vivendo perigosamente, mulher. E eu acho que aqui também tem item pra pegar. Eu acho. Vamos... Vamos descer? E eu também não duvido que vá ter inimigo, né? Então... É, ó. Já tô ouvindo. Ali, ó. Já tô ouvindo ele. Vem, amigo. Não vai descer? Isso, ó. Um, dois. Pronto. Você solta a item? Eu acho que não. Vamos continuar descendo? Aí, aqui, ó. Tem munição pra gente pegar. Vamos pegar... Opa! Lara, vem pra trás. Isso. Pega aqui a munição de use. Você vai encontrar mais munição de use aqui. Winston, não vem, não. Não vem, não. E aqui, ó. Munição pras pistolas automáticas. Show! Bem no fundo da escada. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Ok, podemos subir. Vamos, Winston. Vem. Faz exercício. Subiu a escada, agora sobe. Vai. Fortalecer as pernas. Vamos nessa. E o item que eu peguei lá fora... Fora, ele vai ser usado... Não é aqui, não, né? Não. Não. Não é aqui, não. Pera. Tem um elevador aqui no último andar. E ele tá pra lá, se eu não me engano. Aqui, né? Isso. Aí, a gente vai colocar esse item aqui pra ativar o elevador, né? Caixa de junção do elevador. Beleza. E aí, a gente vai conseguir ir pra área final, né? E pegar os itens restantes. Ó, minha nossa. Vamos já chamar o elevador? Porque vai precisar, né? Então, paciência. Opa! Sai! Nossa, de onde você veio, cara? De onde? Nossa senhora, de onde você veio? Nossa, que infelicidade. Vou até salvar o jogo, porque eu levei um susto. E agora, chegou a hora da gente pegar o elevador e subir pra glória. Vamos nessa. A gente vai ter que pegar uns itens também ali. Eu vou ser obrigado a usar um kit médico, porque com essa vida não vai dar. E aí, Lara? Tá toda estilosa, de saltinho. Vamos acender um flare pra te ver melhor. Olha só, mulher. É mulherão. A definição de mulherão. Vamos já aproveitar que estamos aqui. Vamos acionar essa alavanca, porque tem item pra pegar aqui em cima, né? A gente só precisa tirar ali, ó, o elevador da frente e subir na escada. Ô, Deus do céu. Não, rápido, Lara. Rápido! Senão, a gente já tem que subir muita coisa, né? E não é legal. O problema vai ser dar um mortal pra trás pra chegar onde eu quero. E com o flare na mão ainda? Nossa, vai dar muito ruim. Ó. Ou não. Deu muito certo. Vamos pegar esses itens aqui, ó. Lindamente. Muita munição de shotgun. Isso é muito bom. Tem, eu acho, um kit médico ali que eu vi. Eu não sei. Tem mesmo. E a gente, inclusive, já vai usar esse kit médico, né? Porque a gente tem que pegar uns itens ainda que tem lá fora. E ainda vai ter o chefão na nossa cola, né? Então, não tem jeito. Não tem jeito. Vamos usar aqui um kit médico grande. A gente tem cinco até, então... Tá bacana. Vamos nessa. Tá bacana. Isso. Rápido, Lara. Rápido que o bicho tá vindo. Já vamos pra cá. Ô, meu Deus. Eu esqueci do vidro pra atrapalhar a nossa vida. Tá. Aonde? Ali. Rápido. Tem item também ali no vidrinho, cara. Meu Deus. Uou. Uou. Nossa, que olé. Sai. Ai. Sai daqui. Cara, como é que eu vou? Pera. Não. Não. Nossa. Foi quase, gente. Foi quase. Pera. 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 Sai. Olha. Sai. É. Começou. Ok. Ok. Voltamos. Eu vou pegar primeiro o item que tá no vidro. Porque ele é o mais difícil de pegar, né? Então, vamos andando. Isso. O bicho. O bicho. Ai, Deus. O que que eu faço? Pera. Eu vou... Não foi bom. Não. Ui. Sai. Pera. Ok. Agora a gente consegue, acho que, dar um zolé nele. Pera. Opa. Cara, ele tá avassalador. Ele tá alcançando. Olha isso. Sai. Cara. Dá espaço, neném. Vamos pra cá rapidinho? Porque aí eu já vou pegar o secret. E aí eu volto pra pegar os itens restantes. Aí a gente mata ele. Tá? A gente vai fazer um vai e volta. Porque senão ele na cola assim não dá muito certo não. Vamos lá, Lara. Vamos lá. Já vem pra cá. Isso. Já rola e pega o secret. Olha o bicho ali. Ok. E aí... E aí... Ah... Uhul. Ok. Calma. Calma. Isso. Ok. Pula pra cá. E... Beleza. Já pula pra cá. Perfeito, Lara. Só vai. Nossa, eu tô tenso, galera. Eu tô muito tenso. Vai, mulher. Ok. Só falta, eu acho, aqueles dois itens ali fora. Eu acho. Se Deus quiser. E... E aqui. Vamos pegar o item aqui. Deus do céu. Né! Né! Uh! Uau! Sai! 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 Vamos tentar fazer um outro olé nele. Pera aí. Um outro olé. Opa! Opa! E... Sai! Beleza! Vai, Lara! Vai! Vai! Ai, Deus. Eu tô nervoso. Pega! Isso! E... Opa! Uau! Consegui! Opa! Consegui! Ai, meu Deus. Vamos nessa. Um, dois, três, quatro... Sai! Sim! Sai! Não vai me matar. Não vai. Não vai. Ele nem me deu dano, mas eu tô tão desesperado. Vamos de use. Opa! Sai! Sai! Opa! Olha os modos! Sai! Morre, cara! Vai! Morreu! E aí, pistolinha! Cara, que legal! Foi só um pesadelo. Cara, peguei todos os itens. Isso é muito bom. Já vou separar esse material pro guia de platina do Tomb Raider 2, com certeza. E na semana que vem a gente começa o Tomb Raider 3. Oh, meu Deus! Eu gostei muito. De tudo. Absolutamente de tudo. É uma pena que o jogo crashou ali, né? Teve o bug do Flair. São coisas que acontecem e com certeza vão arrumar isso no futuro. Então, assim, de modo geral eu tô muito satisfeito com tudo. O Tomb Raider 2 e o 2 Gold estão de parabéns, porque eles estão lindos. Estão muito bem remasterizados. Gostaram do vídeo? Gostaram da fase remasterizada? Gostaram desse pesadelo? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Um grande beijo e até a próxima. Fui!